Débora Nascimento e José Loreto, que aproveitaram o final de semana ontem, na verdade, pra comemorar um ano da pequena Bela, né? Pequena não tão pequena, né? Não sei se é porque os pais são enormes. A bichinha já tem em cima da... Olha que gracinha! É um ano, mas a gente dá dois, né? A bichinha é enorme! Daqui a pouco você já tá dirigindo, né? Linda a roupinha dela, a festa rolou legal, o momento ali, os dois, o pai com a filhinha. Mas aí eu fico pensando, até agora eu não vi uma, ó a Aline, o Igor e o Carabelo. Mas não vi se eles beijaram na boca, eu só vi eles juntos no momento do parabéns. Esse aí é o primeiro momento, definitivamente, né? Após a separação, que eles são vistos juntos. Olha a roupinha dela. A chegada dela na festa, que aconteceu ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente chegou a comentar aqui no programa, outras duas vezes, aquele momento da floricultura, né? Que foram juntos. Exato, e uma pousada no final de semana, que eles tiraram fotos ali separadamente com fãs. Então já existia aí aquele indício de que teria rolado a volta, né? Na festa, acho que de um ano assim, a gente já imaginava que os pais estariam juntos, vocês não acham? Mas normalmente, pelo menos em tudo que eu já vi de repertório de vida, imagino que vocês também, quando tem a festa dos pais separados, tá lá a criança e tá um pai de um lado, a mãe aqui do outro, tem uma distância. Os avós ficam ali, né? E eles estavam muito mais do tipo, ai, nossa cria, nossa prole, vamos lá. A gente levantou várias questões aqui. Primeiro porque eles chegaram separados, né? Chegaram separados na festa, mas até aí ela poderia ter ficado... Pode ser que ele não tenha voltado ainda com a P, passou antes pra buscar uns docinhos. Exato, ele ficou responsável por uma coisa, ela gravando a novela, sei lá, passou em casa, pegou a filha e foi pra festa. O que acontece é que na hora do parabéns, né, teria rolado ali um certo clima. Não, acho que fica nítido de que existe-se uma aproximação e que eles estariam juntos. Ó, o que a gente sabe do interesse dele em fazer as pazes é notório, ele já se declarou várias vezes, o cara não tirou a aliança do dedo, nem pra brincar assim, igual eu tô fazendo aqui no programa. Pediu desculpas publicamente. Pediu desculpas publicamente, mas eu acho que o nosso olhar apurado aqui vai ser bom. Vamos assistir uns pedacinhos, trecinhos de Instagram do Momento do Parabéns. Aí, ó. Olha lá, Franklin. Ó, tem aqui atrás da gente. Ai, gente, ela é muito grande pra um aninho. Ai, gente, desculpa, é tão bom, família unida. É muito fofo esse momento, família, né? É. Você percebeu que num dado momento ali do vídeo, ele coloca a mão aqui atrás nela? Não sei, mas ele fez como? Ele coloca a mão aqui atrás nela, só que ele tira... Fica quieto, ó, tô só demonstrando. Ele coloca a mão aqui, daí ele tira a mão... Hã? É carente, tá dizendo que você tá carente. Enfim, aí ele tira a mão... Ele fez tipo isso aqui, né? É. Assim. Não, não foi assim, né? Não, foi por trás. Assim ele fez com a Bela, com a filha. Mas fez a mãozinha na cintura, tava juntinho, tava gostosinho. Era um clima de família mesmo, de casal, que tá ali comemorando um ano da filhinha. Então, eu acho que agora a gente pode esperar, talvez depois dessa festa, que os dois venham aparecer juntos, enfim... Ai, fica, gente, agora é Páscoa, família é tudo de bom. Quem não queimou que atire a primeira pedra? Aliás, a gente tá falando e ninguém sabe realmente do que aconteceu, só os dois vão saber. Mas que uma família é uma delícia, que a bebê tem um ano e que... Por quê? Porque às vezes a gente dá tanta brecha e perdoa tanta coisa menos importante. Acho que pela família da gente vale engolir o sapo.